Nós estamos falando da série das águas aqui no nosso programa E aí eu encontrei aqui no bairro Interlagos, nessa lagoa linda aqui Dona Lola, aí Dona Lola contou a história de como era a lagoa Como é hoje a lagoa, infelizmente, né? As histórias são muito lindas do passado, mas do presente não é uma história tão bacana assim Mas como é que era essa lagoa antigamente? Tomava banho? A senhora falou que tomava banho, lavava vasilha? Tava banho, a gente pescava ali onde ele tá indo, ali onde é aquela áreazinha Ali o portão ali pra frente, a gente pegava tacunaré de quase meio quilo Que isso? Ali na bela daquela casa ali, da janela nós pescavamos Quer dizer, a lagoa era bem mais funda Linda, linda a lagoa E ali onde tem uma academia, é pouco pra cá Ali o pessoal ali, que é uns bravinho, lavava roupa A água era limpa, podia tomar banho, beber água, tudo E já tinha aquela Kifrango ali A Kifrango, naquele tempo, era uma casa pequena Eles fritavam lá os negócios deles, lá no barraquinho Rapaz, aquilo era muito bom demais aqui Tinha uma chácara ali E ali era uma nascente de água Lá daí tudo tinha nascente O pessoal podia tomar banho Só foi o que lavava a roupa, lavava a vasilha, tudo na lagoa Lavava a roupa, a vasilha A água era limpinha Nós tinha um poço aqui, onde ia essa casa Nós tinha um poço pra usar água, né filha? Mas infelizmente hoje já não é Não tem mais nada Não é mais por aí E agora virou aquela bola de neve Que nós ficamos reclamando assim Falei, do jeito que eles limpam a rua Podia ter o pessoal pra limpar a lagoa também Inclusive até Pra limpar todo, tirar esse golfe todo Isso aqui é maravilha Inclusive a dona Lola falou assim Tinha na atória Onde tem essa vegetação aqui É golfe, como é que fala? É, nós falamos É Ela diz o seguinte É muito mosquito Muito mosquito Não consegue Aqui é um ambiente tão gostosinho, legal e tal Chegou a determinado horário Não dá mais pra ficar Quem tem a casinha iguais ali, coitada Eles vão abater a noite toda Mosquito demais Muito mosquito Por causa do golfe, da lagoa Então gente, além de tudo Como a gente já inclusive citou Em uma matéria já dessa semana É, a gente tá falando também Sobre essa questão É Da limpeza Do cuidado Aqui com a lagoa, né Que realmente Tá bem abandonada, né Dona Lola Agora vamos falar dos jacarés ali Tem cada um jacaré bonito Tem jacaré? Esse tamanho assim Que isso, rapaz Tem jacaré Grandão mesmo, viu isso Que legal À noite nós fomos lá ver Era uns 10 horas É Mas jacaré lindo, lindo, lindo Eu fiquei bêstas Falei, meu Deus Uma água tão podre Que eu atar aquela ali Aonde aquele pedaço Que a lagoa morreu ali Os bichinhos Tão quase por cima d'água Só pegando aquele solzinho E tem uns pescadores Que matam Eles aí Que matam Oh meu Deus do céu Vai ter dó Dona Lola Não fala que tem jacaré Que esses caras vão vir Que matar o jacaré É tudo Não vem Não vem não Pelo amor de Deus Esquece nós aqui Não tem aqui Ali no ponto de venda Tem umas manilhas enormes Ali pra outra lagoa seca Ali dentro Aquelas manilhas Vocês não falam Onde que é não Não fala onde que é Não fala onde que é Tem jacaré do tamanho De uma pessoa Caramba que legal A minha bisnetria É fácil de a gente gravar De a gente filmar Será que a gente consegue ver? É difícil ver Ela viu e falou assim A menina falou assim Ela tem nove anos Ela falou assim Vó Ali Ele tava comendo Vovó Aqui assim Nele é igual Vovó É grandão Ele tava levando A cabeça pra cima Engolindo uma coisa Que legal Eu falei assim Meu filho Não fala nada pra ninguém A natureza Eu vou te dar o gradeado A natureza A natureza A natureza Apesar de todos esses problemas A natureza Ela Eu vejo a lagoa Tem dia que eu choro Eu amo Eu amo essa água É um lugar lindo Lindo Dona Lola Dona Lola Dona Lola Dona Lola Na série das águas Falando aqui Ajuda por favor Deixa morrer Atenção Pessoal Atenção Senhores administradores Eu acho que É um apelo Que a gente faz Ao governo municipal Governo estadual Governo federal A gente manter Essas lagoas lindas Aqui Tá Obrigado Dona Lola Por favor Deus que abençoe a senhora Dona Lola Aqui do bairro Interlagos